Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento sobre você e sobre a sua família. Estamos iniciando mais um momento de oração aqui no nosso canal Jesus Me Defenda e agora eu quero convidar você a unir a sua fé com a minha quando nós nos aproximamos de Deus para orar, para aclamar, para pedir por milagres, para pedir que Deus venha abrir os nossos caminhos, pedir que Deus venha em nosso socorro. Qual é o milagre que você precisa para a sua casa, para a sua família? Qual é o milagre que você precisa? O que é que você busca diante de Deus? Eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários as causas pelas quais você está orando. Se você quiser escrever também o nome das pessoas para quem você está orando, escreva aqui nos nossos comentários e aproveita e já dá o seu joinha aí no vídeo para que esse vídeo possa alcançar mais e mais e mais pessoas e que você seja esse instrumento de Deus para propagar esta oração. Deus maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia, diante de ti eu quero me apresentar agora por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem nos abriu este novo e vivo caminho e eu quero apresentar as nossas causas diante de ti, meu Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, precisamos urgentemente do seu socorro, precisamos que o Senhor venha em nosso socorro e alivie as nossas dores, as nossas angústias, que o Senhor possa nos dar direção e afastar de nós todas as incertezas, que nós possamos encontrar o caminho o qual buscamos. Senhor, que o Senhor possa fazer de nós instrumentos de paz, de alegria, de união, que o Senhor estenda a tua mão e abençoe as nossas vidas. Meu Pai, diante de ti eu apresento as causas daqueles que oram comigo agora. Há pessoas aqui precisando de saúde, pessoas que estão sofrendo com enfermidades, enfermidades que trazem dor. Pai querido, em nome de Jesus, alivia essas dores. Arranca dessas pessoas as dores que as atormentam. Senhor, há pessoas aqui também que sofrem, meu Pai, na incerteza de saber se vai ou não alcançar a cura. Há pessoas, ó Deus, que precisam urgentemente de uma palavra tua, de algo que venha do teu Espírito Santo para trazer conforto, para trazer esperança, para trazer renovo. E é isso que eu te peço nesse instante, meu Deus. Olha para cada uma das pessoas que ora comigo nesse momento. Há pessoas com lágrimas nos olhos, há pessoas angustiadas, há pessoas desesperadas, há pessoas que precisam urgentemente do teu socorro, há pessoas que não têm mais aonde buscar, há pessoas que precisam, Pai querido, de uma intervenção divina em suas vidas. Em meio a essas pessoas, há uma sofrendo uma terrível dor agora, ó Pai, tirando dela o sabor e a alegria da vida. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, estenda tua mão e toca na região onde dói. Tira essa dor agora, ó Pai. Arranca essa dor. Faça com que essa pessoa possa sentir um alívio, um alívio que vem de ti, e que assim ela possa glorificar o nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, há uma pessoa preocupada com um filho que está distante. As notícias não são boas e essa pessoa agora coloca diante de ti esta vida. Meu Deus, olha por esta pessoa agora. Ela está sofrendo, angustiada. O coração palpitando não consegue ter tranquilidade e sossego. Mas eu sei que o Senhor pode devolver a paz, a serenidade, a tranquilidade e confortar este coração. Meu Deus, há uma pessoa que me ouve agora, Pai querido, clamando pela restauração do seu relacionamento, que se rompeu. Rompeu por conta de intrigas, de inveja, de fofocas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão para trazer restauração. Meu Deus, abranda os ânimos. Pai querido, em nome de Jesus, faça com que as pessoas envolvidas nesta situação possam se acalmar, que elas possam ouvir a voz do Senhor e assim possam receber a direção que vem do céu. Meu Pai, eu quero também apresentar esta pessoa que pede simplesmente por um emprego, nem que seja temporário, mas ela precisa de uma porta de emprego para ganhar o sustento, para honrar os seus compromissos. A falta desse emprego, a falta de recursos, tem tirado a paz e o sono dessa pessoa. Por isso, eu te peço, meu Deus, traga alívio para esta situação, abra uma porta de emprego, ainda que seja temporária, mas que essa pessoa possa encontrar esse emprego e ela possa ganhar recursos suficientes para trazer aquilo que ela precisa para a sua casa e também honrar os seus compromissos, pagar as suas dívidas e ter tranquilidade e paz. Meu Deus, eu quero apresentar também essas pessoas que são citadas aqui, pessoas que estão aprisionadas, vivendo uma vida carregada de engano, pessoas sofrendo com vícios, pessoas entregues, ó Deus, ao adultério, à promiscuidade, pessoas que precisam de uma libertação urgente em suas vidas. Eu apresento essas pessoas agora e clamo por elas, meu Deus. Tenha misericórdia dessas vidas, libera uma palavra de libertação, de cura, de restauração e transforma essas vidas agora, meu Deus, que elas possam ser alcançadas por Ti. envia os Teus anjos à frente, quebrando todos os grilhões, as correntes, que essa pessoa possa se ver livre para então voltar a ter uma vida normal, uma vida feliz ao lado da sua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor é que pode operar esse milagre. Por isso, ó Pai, nós recorremos a Ti, clamamos a Ti, pedimos a Tua intervenção, pedimos socorro e socorro urgente nesta situação. Meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E há muitos pedidos que estão aqui, ó Deus, que eu não mencionei, mas que o Senhor conhece e essas pessoas apresentaram esses pedidos com fé de que o Senhor vai olhar por cada um deles e o Senhor virá fazendo milagres, trazendo respostas, trazendo direcionamento, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo reconciliação. E eu renovo esses pedidos, ó Pai, pedindo, olha mesmo por eles, meu Deus, que eles possam ser socorridos por Ti, que eles possam receber de Ti e a resposta que buscam e assim possam exaltar, glorificar o nome de Jesus Cristo, dando testemunho, vivendo uma vida onde o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Ó Deus, eu clamo, faça milagres nestas vidas e glorifica o Teu nome em cada sinal, em cada maravilha, em cada milagre que o Senhor vai operar nestas vidas. Assim eu te peço para a honra e para a glória do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E agora eu quero convidar você a unir a sua fé com a minha, quando nós nos aproximamos de Deus para orar, para aclamar, para pedir por milagres, para pedir que Deus venha abrir os nossos caminhos, pedir que Deus venha em nosso socorro. Qual é o milagre que você precisa para a sua casa, para a sua família? Qual é o milagre que você precisa? O que é que você busca diante de Deus? Eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários as causas pelas quais você está orando. Se você quiser escrever também o nome das pessoas para quem você está orando, escreva aqui nos nossos comentários e aproveita, já dá o seu joinha aí no vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais e mais pessoas e que você seja esse instrumento de Deus para propagar esta oração. Deus maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia, diante de Ti eu quero me apresentar agora por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem nos abriu este novo e vivo caminho e eu quero apresentar as nossas causas diante de Ti, meu Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e misericórdia de cada um de nós. Senhor, precisamos urgentemente do Seu socorro, precisamos que o Senhor venha em nosso socorro e alivie as nossas dores, as nossas angústias, que o Senhor possa nos dar direção e afastar de nós todas as incertezas, que nós possamos encontrar o caminho o qual buscamos. Senhor, que o Senhor possa fazer de nós instrumentos de paz, de alegria, de união, que o Senhor estenda Tua mão e abençoe as nossas vidas. Meu Pai, diante de Ti eu apresento as causas daqueles que oram comigo agora. Há pessoas aqui precisando de saúde, pessoas que estão sofrendo com enfermidades, enfermidades que trazem dor. Pai querido, em nome de Jesus, alivia essas dores, arranca dessas pessoas as dores que as atormentam. Senhor, há pessoas aqui também que sofrem, meu Pai, na incerteza de saber se vai ou não alcançar a cura. Há pessoas, ó Deus, que precisam urgentemente de uma palavra Tua, de algo que venha do Teu Espírito Santo para trazer conforto, para trazer esperança, para trazer renovo. E é isso que eu te peço nesse instante, meu Deus. Olha para cada uma das pessoas que ora comigo nesse momento. Há pessoas com lágrimas nos olhos, há pessoas angustiadas, há pessoas desesperadas, há pessoas que precisam urgentemente do Teu socorro, há pessoas que não têm mais aonde buscar, há pessoas que precisam, Pai querido, de uma intervenção divina em suas vidas. Em meio a essas pessoas, há uma sofrendo uma terrível dor agora, ó Pai, tirando dela o sabor e alegria da vida. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, estenda Tua mão e toca na região aonde dói. Tira essa dor agora, ó Pai. Arranca essa dor. Faça com que essa pessoa possa sentir um alívio, um alívio que vem de Ti, e que assim ela possa glorificar o nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, há uma pessoa preocupada com um filho que está distante. As notícias não são boas e essa pessoa agora coloca diante de Ti esta vida. Meu Deus, olha por esta pessoa agora. Ela está sofrendo, angustiada. O coração palpitando não consegue ter tranquilidade e sossego. Mas eu sei que o Senhor pode devolver a paz, a serenidade, a tranquilidade e confortar este coração. Meu Deus, há uma pessoa que me ouve agora, Pai querido, clamando pela restauração do seu relacionamento, que se rompeu. rompeu por conta de intrigas, de inveja, de fofocas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estenda a Tua mão para trazer restauração. Meu Deus, abranda os ânimos. Pai querido, em nome de Jesus, faça com que as pessoas envolvidas nesta situação possam se acalmar, que elas possam ouvir a voz do Senhor. e assim, possam receber a direção que vem do céu. Meu Pai, eu quero também apresentar esta pessoa que pede simplesmente por um emprego, nem que seja temporário, mas ela precisa de uma porta de emprego para ganhar o sustento, para honrar os seus compromissos. a falta desse emprego, a falta de recursos tem tirado a paz e o sono dessa pessoa. Por isso, eu te peço, meu Deus, traga alívio para esta situação. Abra uma porta de emprego, ainda que seja temporária, mas que essa pessoa possa encontrar esse emprego e ela possa ganhar recursos suficientes para trazer aquilo que ela precisa para a sua casa e também honrar os seus compromissos, pagar as suas dívidas e ter tranquilidade e paz. Meu Deus, eu quero apresentar também essas pessoas que são citadas aqui, pessoas que estão aprisionadas, vivendo uma vida carregada de engano, pessoas sofrendo com vícios, pessoas entregues, ó Deus, ao adultério, à promiscuidade, pessoas que precisam de uma libertação urgente em suas vidas. Eu apresento essas pessoas agora e clamo por elas, meu Deus. Tenha misericórdia dessas vidas, libera uma palavra de libertação, de cura, de restauração e transforma essas vidas agora, meu Deus, que elas possam ser alcançadas por Ti. Envie os Teus anjos à frente, quebrando todos os grilhões, as correntes, que essa pessoa possa se ver livre para então voltar a ter uma vida normal uma vida feliz ao lado da Sua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor é que pode operar este milagre. Por isso, ó Pai, nós recorremos a Ti, clamamos a Ti, pedimos a Tua intervenção, pedimos socorro e socorro urgente nesta situação. meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E há muitos pedidos que estão aqui, ó Deus, que eu não mencionei, mas que o Senhor conhece e essas pessoas apresentaram esses pedidos com fé de que o Senhor vai olhar por cada um deles e o Senhor virá fazendo milagres, trazendo respostas, trazendo direcionamento, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo reconciliação. E eu renovo esses pedidos, ó Pai, pedindo, olha mesmo por eles, meu Deus, que eles possam ser socorridos por Ti, que eles possam receber de Ti a resposta que buscam e assim possam exaltar, glorificar o nome de Jesus Cristo, dando testemunho, vivendo uma vida onde o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Ó Deus, eu clamo, faça milagres nestas vidas e glorifica o Teu nome em cada sinal, em cada maravilha, em cada milagre que o Senhor vai operar nestas vidas. Assim, eu te peço para a honra e para a glória do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor. Amém. agora eu quero aproveitar e pedir para você não esquecer de dar o seu like, aperta o joinha, inscreva-se no nosso canal, se você também quiser se tornar membro, assinante desse canal, saiba que você estará nos ajudando e nos incentivando a continuar colocando o teu nome, colocando a tua família aqui em oração, buscando a Deus por você e pelos seus. Se você quiser se tornar membro, clica aí no botão Seja Membro. Não esqueça de compartilhar esta oração. Que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, aqui está a indicação de um vídeo que pode muito abençoar a sua vida. Fique com Deus. Estou indo com Ele também. Estou indo com Ele também. Estou indo com Ele também.